Natal é encanto, é beleza, é encontro, é esperança. Esperança de retomar a vida e a normalidade. Enquanto esse dia não chega, seja Natal. Espalhe esperança à sua volta. Brilhe, sorria e comemore, dentro do peito, mais um aniversário da nossa cidade. Uma homenagem da Prefeitura do Natal. Legenda Adriana Zanotto